A vacinação contra o coronavírus em Santa Catarina foi tema de uma sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Durante uma hora e vinte minutos, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, respondeu a perguntas dos parlamentares. Ele estava cumprindo a agenda em Brasília, mas participou da reunião virtualmente e afirmou que até agora o Estado já recebeu do governo federal quase 300 mil doses de vacina, das quais 96 mil foram aplicadas. Um dos questionamentos feitos pelos deputados foi sobre a possibilidade de inclusão dos profissionais da educação entre os grupos prioritários para a vacinação. Segundo o secretário, a lista de prioridades segue orientação do governo federal. Esses critérios, quando são utilizados para a discussão de grupos prioritários, são critérios determinados a nível central do ente federal, em debate também com todos os representantes dos estados e municípios brasileiros. Então, quando se tem, claramente, pessoas no enfrentamento direto do coronavírus e pessoas mais suscetíveis, esses foram os critérios utilizados para a escolha fase 1, 2, 3 e 4, onde na fase 4 estão os profissionais de segurança pública, da educação e outros nesse mesmo nível de enfrentamento. O secretário reconheceu que a quantidade de vacinas disponíveis é baixa e disse que o Estado vai continuar trabalhando em parceria com o governo federal para trazer mais doses para Santa Catarina. O quantitativo de doses no Brasil, Santa Catarina e no mundo, ele não é suficiente, infelizmente, para atender a toda a população da forma que nós gostaríamos. Então, a vacina é mais uma ferramenta para que se possa fazer, então, esse enfrentamento, mas nós iremos enfrentar a pandemia durante todo o ano de 2021. As atividades estão regradas de forma segura que nós precisamos recumprir essas regras. Entendo essa angústia, também tenho filho em idade escolar, mas também preciso alertar que a Bahia não fez a aquisição da Sputnik, ela fez uma carta de intenções de aquisição, como vários Estados fizeram, inclusive Santa Catarina. Lembrando que a prioridade de aquisição é a prioridade do ente federal, incluindo os grandes players, os europeus têm tido uma certa vantagem em relação aos latinos, aos países latinos, mas há uma priorização de compradores, por conta da escassez de fornecimento de doses. Nós precisamos entender que os Estados se manifestam, mas há uma priorização para o ente federal. E nenhum laboratório internacional fecha acordo com o Estado algum, isso também não é justo, porque acaba criando uma desigualdade dentro do território brasileiro, sem a anuência do ente federal. André Mota Ribeiro lembrou que a vacinação é realizada pelos municípios e que cabe a eles informar os quantitativos de vacinas necessárias. Confirmou ainda que uma parcela das vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde permanece sob os cuidados do Estado. Em poder do Estado estão as segundas doses da Coronavac, porque a gente distribui a primeira dose aos municípios e justamente para evitar essa dificuldade do município em ter doses em tese excedentes, a segunda dose da Coronavac é retida a nível central e distribuída em 15 dias, que é o tempo mínimo para a segunda dose da vacina. Essas são doses individuais. A AstraZeneca vem em frascos de 10 doses e, como eu disse no início, ela necessita da segunda dose apenas em 12 semanas. Então, ela pode e deve ser utilizada na totalidade. E, de novo, reforçando, quem informa o quantitativo de pessoas a ser vacinada é o município e ele recebe doses para aquele quantitativo que ele informa. Nós estamos com a logística de uma forma tão organizada que não há desperdício de tempo, porque a gente consegue, então, distribuir rapidamente as vacinas. A segunda dose, por exemplo, da Coronavac, lá do dia 18 de janeiro, ela foi destruída junto com outras que chegaram. E sempre que há possibilidade, há uma otimização, então, dos recursos logísticos para que se consiga levar também outros insumos nesse mesmo momento. O secretário da Saúde também foi questionado sobre a previsão da chegada de novas doses de vacinas em Santa Catarina. Para definir data, para terminar a primeira fase, ou pelo menos a fase 1 e a fase 2, nós precisamos entender o quantitativo que vai ser disponibilizado pelo Ministério. Que também não tem essa informação, porque isso é de distribuição internacional. Os laboratórios, eles estão, então, distribuindo para os países conforme a produção das vacinas. Então, obviamente, eu estou aqui em Brasília para tentar trazer calendário para a vacinação. Isso é importante, é fundamental. Eu vim cobrar do Ministério da Saúde algumas discrepâncias de quantitativo de doses, como muito bem lembrou o deputado. E espero sair daqui hoje com algumas respostas. Quanto mais doses e mais agilidade, mais rapidamente nós iremos encerrar as quatro fases. Lembrando que são 2,5 milhões de pessoas aproximadamente nas fases iniciais. Infelizmente, a velocidade de vacinação e os prazos são dependentes do fornecimento de vacinas. E foi essa uma das minhas angústias também. Eu estou aqui em Brasília em busca dessas respostas. Agora, às 16 horas, eu tenho uma agenda, ou teria uma agenda, da Secretaria de Vigilância e Saúde, do secretário Arnaldo, para discutir, então, o quantitativo para Santa Catarina, novas remessas e quais serão essas vacinas. Há uma previsão, aí eu concordo com o senhor, que nós temos que acelerar essa velocidade, de que nós demoremos alguns meses para conseguir cumprir, então, as fases iniciais. Por isso que é importante o entendimento de que nós precisamos de mais quantidade de doses, foi o que eu vi fazer aqui em Brasília também, e alinhar com os municípios, aí respondendo ao deputado Sareta, não há nenhuma dificuldade de abrir horário novo, final de semana, sábado, domingo, se forem centros comunitários. Isso é pactuação municipal e eu tenho certeza que os municípios já estão fazendo isso, aqueles que têm esse entendimento. Então, a ideia é vacinar toda a população catarinense, deputado Márcio, mas a gente está na dependência das doses. A participação do secretário da Saúde na sessão especial foi proposta pelo deputado João Amin, a partir de requerimento que foi aprovado pelos demais parlamentares. Santa Catarina não pode estar atrás de tantos estados como está. No sul do Brasil, nós somos o pior estado em termos de vacinação, estamos abaixo da média nacional e isso não pode acontecer. Santa Catarina já foi referência na década de 80, por exemplo, na questão da paralisia infantil. Nós fomos exemplo para o Brasil, naquela época liderado pelo doutor Murilo Capela, a questão da vacinação. E não é porque a gente tem menos indígenas do que a média nacional, não é por nenhum outro motivo que justifique a nossa posição. Nós temos que melhorar, eu torço para que melhore, vou acompanhar para que melhore, vou cobrar para que melhore e que Santa Catarina possa ser referência mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto